Vamos Rogério, vamos, bora! Boa! 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 10 libras, 25 libras... Boa! 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 20 quilos, 20 quilos, 20 quilos... Boa! 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 Agora tira a roupa e vamos filmar o pé! Boa! Os máximos estão morrendo, velho! Puta que te pariu! Vai! Bora, peps! Eu machuquei, velho! Cai da bicicleta e estou ficando mais velho! Aqui, velho! Tentão! Não! Não! Cai, saí sozinho, aí foi jogar bola, levou um pouquinho no tendão... Aí o cunga... Cara, tudo doado! Acabando lá! Bora, Rodrigo! Espera aí! É você! Descobre! Já vai! Tu pegou um quilos, velho! Não, três! Três quilos! Obrigado.